De volta com o nosso programa agora aqui pela TV em Tempo. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso programa, é o programa da comunidade. Aproveitando que é um programa gostoso, muito bom, não é verdade? Deixa eu te apresentar uma coisa muito boa também, o Avancar. Você já ouviu falar? É isso mesmo. Olha, o Avancar traz para seus clientes a mais nova parceria com o restaurante da terra. Peixes e petiscos. São pratos como banda de tambaqui assada, caldeirada de tambaqui, filé de pirarucu grelhado, tucunaré ao molho de escabeche e outros pratos de dar água na boca. E agora aceita o seu cartão Avancar. Então não perca essa oportunidade de saborear os melhores pratos. E traga a sua família para conhecer o restaurante da terra, peixes e petiscos. Funciona todos os dias de 11 às 15h30. E para informações, você pode ligar agora. Anota o número 3877 4762. Ou você também pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo 99340 9604. Use o seu Avancar no restaurante da terra, peixes e petiscos, porque com ele você só tem a ganhar. Ai gente, peixinho assim é sempre bom demais. Falando em peixe. Vamos aqui vendar, porque eu tenho, eu quero falar para vocês sobre uma festa. Gente, é uma festa linda. Eu vejo as pessoas que vêm assim do mundo inteiro, tá? Participar de uma festa como essa. Eu sei, é? 25 anos desse festival do texto Ornamental de Bacelho 2019. Eu já ia me sentar, mas deixa eu primeiro apertar a mão aqui. Perfeito, seja bem-vindo ao nosso programa. Por favor, fique à vontade aqui com a gente. E aqui eu já descobri que é Edson Mendes, mas tem um de Paula aí pelo meio, não é? É verdade, é verdade. É por isso que nós somos parentes, ué? Vamos assim, que bom que seja bem-vindo ao nosso programa. Que maravilha poder falar de um festival como esse, que está aí no Jubileu de Prata, né? E que é um festival tão amado por tanta gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. É um privilégio estar com vocês aqui. E mais uma vez agradecer, né? A Rede Comunicação em Tempo, sempre de portas abertas para Bacelhos. E a nossa cidade agradece a vocês pela oportunidade mais uma vez. Essa beleza que se tem num município como esse, que chama atenção todo mundo, como eu falei, aqui para o senhor, prefeito, é algo que nos deixa muito orgulhosos também. Muito bom, né? Quando nós moramos no local, nós fazemos parte de uma região, onde essa região chama atenção do mundo e com coisas boas. E quando vemos essa região que tem essa beleza natural, essa beleza que chama atenção, que enche os olhos de orgulho, e vem um festival como esse, tenho certeza que o senhor deve ter preparado ali. A cidade está preparando algo, assim, espetacular, como sempre aconteceu todos os anos, né? Dentro da perspectiva do que é Bacelhos, do que Bacelhos representa para o Amazonas. É a primeira capital, é o maior arquipélago fluvial do mundo, tem a maior queda d'água do Brasil, temos ali mais de 700 ilhas, né, que compõem esse bioma maravilhoso. E o Rio Negro, né, com as suas belezas naturais, naturalmente que Bacelhos não poderia, né? É o maior município do Amazonas, o terceiro maior do Brasil. E um município com tantos superlativos, precisa ter uma festa à altura da sua grandeza. E o senhor está com uma responsabilidade nas mãos e tanto, hein? São 25 anos. Gente, é um caso, assim, de amor, né, de 25 anos e de um amor, de uma parceria que deu certo entre a população, a própria gestão, entre as pessoas que moram naquela localidade. Essa festa de 25 anos vem, assim, dá um brilho especial esse ano também, não é, prefeita? É verdade, é verdade. Bacelhos é uma cidade que, ao longo de alguns anos, sofreu com o esvaziamento desse festival. E nós tivemos aí, graças a Deus e pelas mãos do povo, né, a oportunidade de ter esse jubileu de prata do festival sob a nossa responsabilidade. Então, o desafio é grande, mas eu acredito que nós, junto com a equipe de trabalho, secretários e o povo de Barcelos, né, com o seu talento, com a sua dedicação, seu compromisso com esse festival, conseguimos, né, superar esse grande desafio que é dar a oportunidade para que esse festival, que é a maior expressão cultural do município, esteja aí a postas para receber, né, os turistas e o próprio povo que se mobiliza nessa grande batalha, né, entre os adversários, a Cara Disco e Cardinal. Agora, deixa eu falar para você um negócio seguinte, gente, nunca vi tanta gente bonita, tem tanta gente, tem muita gente bonita, tem essas meninas, são lindas, são todas assim, ali naquele município, porque quando nós vamos trazer umas meninas como essa, que daqui a pouco vai entrar aqui com a gente, nossa, que moças lindas, e elas fazem parte exatamente dessa disputa, uma disputa saudável, né, não é aquela disputa assim, está disputando, é saudável, mas eu quero ganhar, mas aí tem uma coisa gostosa nessa disputa também. É verdade, Barcelos é uma cidade bonita e de gente bonita também, né, estamos aqui com a Júlia Carioca e a Tâmela Aurora, né, representantes, respectivamente, do Cara Disco e do Cardinal, e essa rivalidade, ela se espraia pela cidade toda, né, o Cara Disco com seu preto e amarelo, o Cardinal com seu azul e vermelho, e a briga nas redes sociais é constante, as torcedoras símbolo, né, recentemente nós fizemos um investimento lá de colocar luminárias LED na cidade, pretendemos que seja 100% iluminada com essa modalidade de iluminação, e as hastes, elas são nas cores dos peixes, amarelo e preto, azul e vermelho. Ai de nós se colocarmos uma haste dessa errada de uma torcedora símbolo, né, já... Eu imagino, eu imagino uma coisa como essa. Eu tô até com medo, peraí gente, deixa eu, deixa eu entrar, vamos entrando aqui, deixa eu chamar aqui a do peixe cardinal, é a Tâmela, só um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, é a Tâmela Aurora, né, que é do Cardinal, e a Cara Disco é Júlia Carioca, deixa eu levantar aqui um pouquinho, gente, pra falar com elas duas. Nossa, que, ai, deixa eu descer aqui. Que lindas, vem a cá, por favor. Nossa, mas vocês são lindas. Vira aqui de frente, que eu quero mostrar aqui, deixa eu ficar no meio de vocês duas, gente, olha só. Nossa, vocês são lindas, e quando eu olho assim, olhando a roupa de vocês, nós vemos que tem esse cuidado especial com os detalhes, né, esses detalhes também são fundamentais, né, pra hora, pra hora que tiver, que na hora da apresentação, né, são detalhes que chamam a atenção, e que aí pode dar também um campeonato, é isso ou não é? Não é verdade? Como é que é pra você participar de um evento como esse? Bom, muito preparo, né, tem muita disposição. Vamos esperar um pouquinho, por favor. Isso, pode falar. Preparo, disposição é tudo. Temos que estar preparada mesmo, firme, confiante, para poder fazer uma bela apresentação dentro do Aquário Negro. Bom, ela já falou, agora? Agora ficou com você. Oi, menina, eu tô falando com o microfone, né, gente, desculpa aí, gente. Agora é o seguinte, depois eu falando aqui, eu quero ver como é que vai ser agora, hein, porque não é uma briga, não existe briga, uma rivalidade saudável. Mas, e agora? O que você vai falar em relação ao teu tema, né, que é esse aqui, é o tema, Terra Mística, Contemplação da Amazônia. O que você tem a falar sobre esse tema? Olha, o que eu tenho pra falar pra vocês é que dentro dele dá de ser trabalhado diversas coisas que o Acara Disco vai levando pra arena. E, nossa, é como ela falou, é muita preparação, é muita disponibilidade, assim, de cada item, de cada torcedor, de cada simpatizante. E aí, esse tema que é aqui, Terra Mística, Contemplação da Amazônia, ele vai levando inúmeras, assim, produtividades pra dentro da quadra, entendeu? E aí, só quem vai mesmo apreciar, olhar lá e... É que vai ver lá na hora. Vai ver lá, ô! Olha, eu tenho a... Sabe aquela pessoa que tá no meio, tá na rivalidade? Agora você vai falar também do seu tema, né? Não, 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 mas pra cá, por favor. Deixa eu chamar o prefeito aqui, prefeito, por favor. Prefeito, vem aqui com a gente. Cadê o prefeito? Vem aqui do lado. Vem aqui, prefeito, aqui no meio comigo. Peraí, fica aqui, prefeito, vem aqui comigo, por favor. Fala o que eu quis falar rapidinho do seu tema também. Sim. Esse ano, a gente quer levar pra Lendo Aquário Negro o tema Rio Negro, fiador da vida. A gente vai falar do rio, das paisagens que existem, dos peixes, de tudo. Então, a gente está em busca do Tetra e vamos tentar fazer uma bela apresentação pra levar essa vitória. Então, vamos lá. Estamos aguardando. São lindos, parabéns. Obrigada. Não saberia qual escolher aqui, com certeza. Mas, por favor, eu gostaria que o senhor fizesse um convite a todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa e que precisam... Não, essas pessoas têm que estar em Maués. Não pode, não sei. O Pai Pesão Bacelos tem que estar nesse local pra fazer, pra participar dessa festa. É verdade, Patrícia. Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer as postas abertas do Tempo e convidar você que está nos assistindo, que compareça a Bacelos. Temos ali uma gama de serviços, a nossa natureza, nossa paisagem, nossas praias belíssimas, nossos brincantes maravilhosos, um povo acolhedor, uma culinária regional maravilhosa, né, praias pra todos os gostos e, principalmente, né, o nosso festival, que está hoje no seu 25º ano, né, Jubileu de Prata. Preparamos uma festa maravilhosa com atrações nacionais, atrações regionais, atrações locais também pra prestigiar o talento do nosso artista. E queremos que vocês, que estejam nos assistindo, venham para a Bacelos, tragam sua família, suas famílias, seus amigos e vamos brincar, porque cultura também está envolvida nas políticas públicas oferecidas pela gestão do nosso governo pro povo do Amazonas. Bom, deixa eu chamar aqui, aqui, ó, 24 a 27 de janeiro, essa grande festa que você não pode perder em Bacelos. Eu, com certeza, vou fazer o maior esforço, viu, se o nosso diretor deixar, eu gostaria de dar esse pulinho lá pra ver um pouco mais essa festa, porque só um pouquinho que eu estou vendo aqui, já estou encantada. Imagina quando vê tudo aquilo, né, nesse local. Meninas bonitas e inteligentes, tá? Muito bonito, conversando com as meninas, as respostas de pessoas que sabem o que estão fazendo, que estão inteiradas, né, do que estão fazendo no local, parabéns. Vamos fazer o quê? Deixa eu mostrar aqui as meninas um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, a água comercial daqui a pouquinho, estou de volta, mas vai ter uma evolução aqui, com essas lindas moças aí de Bacelos. Prefeito, vamos sentar ali, porque nós vamos agora ver essas meninas evoluindo, dessa maneira maravilhosa, porque são lindas. Prefeito, seja sempre bem-vindo ao nosso programa agora, aqui, Bacelos, um beijo, nós. Vem, vem, vem bailar com o cardinal, nesse aquário de emoções, sou campeão. Vem, a festa vai começar, sou o cardinal, não vou mudar. Vem, 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 vem bailar com o cardinal, nesse aquário de emoções, sou campeão. Vem, vem, a festa vai começar, sou o cardinal, não vou mudar. Vem, vem, a festa vai começar, sou o cardinal, não vou mudar. Vem, vem, vem.